O Roberto me ligou aí e se rapaz vão bater a peladinha aí eu vou, entendeu? Com a galera, os meninos tá tudo só me esperando lá. Mas de novo, toda semana é a mesma história. Como, ó, preciso perder peso, né? Toda semana o negócio de futebol, toda semana. Isso aí, filha, mas aí, ó, se liga, ó, tem que perder peso, entendeu? Os meninos lá, rapidinho, peladinha, demora nada não, ok? Tá, vai. Não tem problema não? Vai. Ô, Belém, vou só pegar, só pegar a camisa aqui, aí, aí, aí eu vou chegar lá. Você massa, peladinha. Porra. Valeu, meu amor. Tchau. Tchau. Até mais tarde. Com Deus, viu? Ô! Ai, foi massa! Olha, eu vou te dizer, a pelada foi, foi top. Correu muito? Pra caramba, corri. Ó, marquei três golaço. Porra, Roberto cruzou isso assim. É tu, diga a minha, meu irmão. Aí, ó, de primeiro, ó, primeiro gol. Pá! Pra lá dentro da rede. Sou fera. Toda semana eu vou, filha, se Deus quiser, porque perde peso, né, cara? E é pra ficar o corpinho legal, então ajeitar. Só vai... Agora eu quero te dizer uma coisa. Como é que você conseguiu fazer isso tudo aí com uma pedra dentro da sua chuteira? Essa pedra tava aí, aqui dentro, a pedra. Se explica. Se explica, vai pra onde? Se explica, vai pra onde? Caramba!